Há pouco não fiquei contente com o prémio, não é? Então pus mais 5 do lado para o lucro. Para ficar só com 20 para brincar aqui no casino. Vou começar só já a comprar este. Dá-lhe aqui só. Gosto deste. Buy Free Spins! Bora! Bora! Leões-Hadas, Pantera-Zorras. Pantera! Quatro Panteras na primeira jogada. Bem! Quatro Panteras na primeira, segunda e quatro Leões. Bem! Pau! Bem! Outras jogadas. Já tenho mais que há bocado. Uma Mal. Um Leão. Um Leão. Duas Panteras... Um Leão. Um Leão. Um Leão. Uma Pantera, um Leão. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Assim, assim fico mais contente. Assim fico bastante mais contente. Quanto é que a puta me vai dar? Não pares. Dá-me com tudo. Dá mais. Batei o recorde ontem. Não, 45,79. É bem. É muito bem. Parabéns, ganhou 45,89. Continuar. Não vou continuar nesta. Vou dar aqui uma rodadazinha. E outra. Olha, era a sorte total. Não. Bem. Vou acabar este vídeo. Já chega. Já chega. Já chega. Já chega. Obrigado.